Solta aquela moça que fala assim Me perdoe, eu não fui santo, errei Me perdoe, eu não fui santo, errei Esse é o DJ Perturbado, tá ligado? DJ Perturbado, tá ligado? Que é meu único amigo, meu amigo, amor Obviamente assim eu só te amei Não vai doer, não tá perigo Solta, 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 solta Pode chamar de açúcar Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Solta, solta, solta Solta, solta, solta Solta, solta, solta Solta, solta A raiva que cê quer pro pé Quer sentir ódio, mas só se eu não Esse é o DJ Perturbado, tá ligado? DJ Perturbado, tá ligado? Solta, solta 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 Lá vai doer, não tá ligado? Solta, solta Solta Se eu não Beco, 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 beco forte Cê tá cercando o alvo, vem cabelo a pô Beco, beco, beco forte que ela se abaixou Sou meu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Sou meu, sou meu, que dá certo A regra que cê quer o pé, eu tô É ser idiota, mas só sei te amar O que sua boca xinga, o coração chama de meu